Ó, bora pro Santinha, bora. Rogério, bota o índio do teu time que é melhor. O Nenis, nada de ferrar, viu? Depois de ver, viu? Ah, foi mais. Boa? Ó, o Santa tá se preparando pra o jogo de vida ou morte na Série C, que é contra o Vila Nova. É a volta, né? No primeiro jogo, os novinhos do Abuda ajudaram com o Vila, né? Pisaram fora do negócio. Nesse jogo, será que eles vão fazer a diferença pro Santa? Bora ver o que o Matheus preparou pra nada. Não foi com ele, foi com ele. É, foi o Fábio. Bora ver o que o Fábio preparou pra gente. Vai lá. Se jogo decisivo é coisa que mexe com jogador experiente, acostumado à pressão, imagina com quem tá só começando a carreira. Os mais jovens que vêm atuando no time do Santa com frequência são o volante André, de 21 anos, e o goleiro Michael Clayton, de 22. E eles estão sabendo que o jogo de sábado vai ser nervoso. Mas não só pros tricolores, né? Pra gente, como pra eles também, é uma partida que vai definir o futuro do campeonato, sabendo que vai ser um jogo difícil. O Vila vem pro tudo ou nada, né? Se eles perderem em casa ou até empatar, pode dar adeus à competição, ao acesso. O que conta a favor é que eles já acumularam uma boa bagagem ao longo de 2020. André somou mais de 30 jogos, Michael mais de 40. Mas a preocupação de parte da torcida é se esses garotos estão prontos pra render sob pressão. O desempenho em retas finais liga um alerta. Na decisão do pernambucano contra o Salgueiro, Michael Clayton falhou feio no jogo de ida. Na volta, teve decisão de pênaltis. E André perdeu uma das cobranças. No último jogo do Santa Cruz contra o próprio Vila Nova há três semanas no Arruda, os dois erraram no lance que gerou o segundo gol do time de Goiânia. Mas calma, Tricolores. Todo erro serve de aprendizado, né? Somos seres humanos e estamos sujeitos a falhar, a acertar. E entrega deles e de todo o grupo não deve faltar. Todas as partidas que eu entro em campo, eu dou a vida lá dentro. Então toda vez que eu entro dentro de campo é pra dar o meu melhor. Minha cabeça só tá focada nisso, só quero esse acesso e mais nada.